Música Nós viemos morar para cá, ela trabalhou na padaria Daí ela começou a desmaiar Levemos no postão, ganhei um soro Fui para casa e foi trabalhar de novo E foi indo, foi indo Até que eles fizemos uma ressonância Daí a ressonância mostrou aquela doença Música 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 A gente está fazendo mais na Andreia Para ela se manter, para não agravar mais ainda o quadro dela Mas ela vem apresentando sim uma melhora Principalmente membros superiores Música 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 Já era sofrido, muito sofrido, porque eu tenho uma filha que já faleceu, já conhece que é a Andréa, eu tenho 31 anos e a Andréa tem agora 33 anos. Mas ela fica feliz? Sim, ela sempre está feliz, fazeira, come bem, dorme bem, ela sempre está feliz. E aí